Uma palavra muito importante para a dinâmica da universidade é reconhecimento, que pode vir de diversas formas. Na noite da última quinta-feira, foi por meio de uma homenagem entregue ao reitor Ricardo Marcelo Fonseca na Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba. A premiação para referências da cultura e da educação na cidade é entregue desde 1994. O nome do reitor foi uma indicação do vereador professor Euler. Eu passei a minha vida inteira e ainda continuo dando aula em cursinho preparatório, os vestibulares, em especial aqui no Paraná, o mais desejado de todos, que é o ingresso na Universidade Federal do Paraná. Então, no momento que eu tive a chance de fazer uma homenagem, lógico que eu pensei justamente na Universidade Federal do Paraná, a primeira do país. O reitor discursou em nome de todos os homenageados e agradeceu à Câmara por colocar no centro das preocupações a educação e a cultura. Segundo ele, são essas duas áreas que moldam e civilizam o ser humano. Eu acho isso muito importante como um gesto de aproximação do Legislativo Municipal com a Universidade e, em particular, eu fico muito grato ao vereador professor Euler, que foi quem teve a iniciativa de fazer essa generosíssima oferta e que isso seja o início, na verdade, de um diálogo que se torne cada vez mais próximo e que, de fato, coloque junto o município de Curitiba com a nossa Universidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.